E aí, Bruta Azul? Não. Le Royale? Não. Lá no Volúpia. Eu só vou no Volúpia, velho. Drombone Zavai não levou. Le Royale? Não. 140, meu irmão. Não. Só pago noventinha, 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 velho. Já baixou no carro. Bruta Azul? Le Royale? Bora, bora pro bora, bora. Bora, bora, bora. Acesse já no YouTube, Matheus Filmeiras. Bora, bora, bora 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 Vem na viola, vem na viola Viveira Paconheira Empresária Ela é blogueira Gravalhadora Digital Influence Cachaceira Cachaceira Você sabe o que ela é Eu vou te dizer agora Ela é bandida, bandida, bandida Bandida, bandida Ela rouba pica, pica, pica Ela é bandida, bandida, bandida Bandida, bandida, ela rouba pica, pica Vai, 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 vai Ela é bandida, bandida Ela é bandida, bandida Bola pica, 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 pica Eita, 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 consegui, acabou E feira, e prazada, trabalhadora, digital flash Ela é blogueira, trabalhadora, oh, você sabe o que ela é Eu vou te dizer agora, ela é pra te dar voz, te dar voz As coisas estão mudadas Restaurante, é Mac Transponte, é Uber Scott só usa o citrato, velho O citratinho, velho É Mac Transponte, é Uber Cidratinho, Mel Gil Pra botar mesmo chão Eu tô botando, botando, botando Botando, botando, botando Eu tô botando, botando, botando Eu tô botando, botando, botando Eu tô botando, botando Aí O brigadeiro te pega soltinha, você fica maluca Te pega soltinha, você fica maluca Trepa no calço, a tchuca trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trempa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Caralho Trepa no pau, sua tchuca trepa Trempa no pau Trepa no pau, trepa no pau Trepa, trepa no pau, trepa, trepa no pau Trepa, trepa no pau, trepa, para o seu inimigo, vambora O brigadeiro te pega soltinha Você fica maluca Pega, pega soltinha Você fica maluca Te pega soltinha Você fica maluca Que agonia, só deve ser tapete, velho Oi, trepa no pau Trepa, trepa no pau Trepa, trepa no pau Trepa no pau, trepa, 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 trepa Trepa, trepa no pau, trepa no pau É vapo, vapo Na tcheca, tcheca Hoje você sai do job Tocando nas pernas É vapo, vapo Na tcheca, tcheca Hoje você sai do job Tocando nas pernas Toma na tcheca, 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 tcheca Toma na tcheca, tcheca, tcheca Toma na tcheca, tcheca, tcheca Toma na 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 tcheca Tom Não há nada.